Routas, Routas, Routas Sei cadabra você, quero bater aqui uma puta aqui Em Moçambique Siga os meus conselhos, é filho? Deixe que ser assim, olha, olha Cadabra, tu sabes que eu sou teu amigo Senta-te e escuta tudo aquilo que eu te digo Se queres ser alguém respeitado na cultura Para além de ter talento é preciso ter altura Viver no ginásio para ter um corpo big Usar umas curentes do tipo bling bling Calças apertadas, blusas decotadas Mudar de ambiente e andar com novos pradas Ser polémico, chato e fofinho Aplicar pomada para ficar mais clarinho Podes cantar mal e até ser desafinado Assim como o pitch on do grupo postulado Ô moleque, tens que xingar demais E como o camané, podes assultar os fãs Tais a ver? Seis para ser um corpo que não tem nada a ver com a música Tais a ver? É você mesmo É isso mesmo Lá, 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 lá Vamos jogar assim Lá, 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 lá Vamos jogar assim Lá, 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 lá Assim, assim, agora Assim, assim, fácil Lá, 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 lá A partir de agora só comem restaurantes Faça umas dreads e põe umas colantes Às vezes nem precisa de estar muito elegante Pois criar polêmica é o mais importante Afasta-se do Drácula, do Império Sagrado Malta Weshivica, isso é papo furado Esses undergrounds estão todos atrasados Fala de dinheiro, o puto tempo tá mudado Põe umas colantes e pinta este cabelo Para estar na moda não precisa ser modelo Se quer ser famoso, falado por toda a gente Namora uma senhora ou salta uma parrede Quem sirva para brincar de ganhar muito dinheiro Façam só que o passe do beat estrangeiro Aqui tu nem precisas de ser um bom cantor As roupas que tu usas ditarão o teu valor La 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 Lataforma.com Pelo